A aventura de hoje começa no pequeno castelo. A varinha mágica da Holly. Ah, mas que linda manhã para treinarmos varinha mágica. Mas, Babá Plum, pois eu ia brincar com o Ben. Princesa Holly, tem hora para brincar com duendes e hora para treinar varinha. Por favor, Babá. Eu prometo a você que vou treinar mais tarde. Tudo bem, mas volte quando... Tá, obrigada, Babá. Tchau. Ué, cadê o Ben? Ben! Oh, puxa. Acho que eu vou treinar a minha varinha enquanto eu espero. Agora, varinha, o que vamos fazer hoje? Sim! Vamos fazer um lindo chapéu. Abra, Cassel, um lindo chapéu. Nossa! Não é muito bonito. E é grande demais. Tchauzinho, chapéu feio. Oi, Holly! Oi, Ben. Estou treinando a minha varinha mágica. Quer ver? Olha só. Ah, está bem. Fique paradinho aí. Eu vou fazer um chapéu novo para você. Abra, Cassel. Vou fazer um chapéu mágico para o Ben. Opa! Ben? Você está aí? Oh, está vazio. Essa não. Eu transformei o Ben num chapéu. Nossa, que chapéu grande. Ah, é o Ben. Sabe, sem querer, eu transformei ele num chapéu. Princesa Holly, é exatamente por isso que você precisa treinar mais. Mas eu estava treinando, eu juro. Só que deu tudo errado, Baba Plum. Estou vendo que balançou sua varinha de qualquer maneira. Eu tentei balançar direitinho, mas essa varinha não está boa. Preste atenção. Uma boa fada nunca culpa sua varinha. Sim, Baba Plum. Eu devia deixar o Ben como um chapéu, só para te dar uma lição. Por favor, traga o Ben de volta, Baba. Acho que ele não gosta de ser chapéu. Ah, está bem. Observe e aprenda. Ding Dong, Ben, chapéu para o Ben. O que foi que aconteceu? Ah, as coisas deram um pouco erradas. Mas a Baba Plum apareceu para nos salvar. Obrigado, Baba Plum. De nada, Ben. Agora, Holly, da próxima vez, balance a varinha gentilmente. Sim, Baba Plum. Me desculpe. Você ficou com medo? Eu sou um duende e os duendes nunca sentem medo. Ótimo. Ótimo. Nesse caso, posso tentar outra vez? Ah, talvez mais tarde. Tchau. Tchau, Ben. Princesa Holly, o que você esqueceu? Sua varinha. Onde ela está? Ah, não. Ela não está comigo. Você não perdeu, não, né? Não. Eu já sei. Eu deixei lá no jardim. Tenho certeza de que deixei a minha varinha aqui. Sumiu. Oi, Holly. Oi, Ben. O que houve? Eu perdi a minha varinha. Não posso mais fazer mágica agora. Talvez seja melhor assim. Não tem graça nenhuma. Puxa vida, eu nunca vou encontrar a minha varinha e ficarei triste para sempre. Alegre-se, Holly. Eu vou encontrar a sua varinha. Ah, é como? Os duendes são bons em encontrar coisas. E eu sou um duende. Obrigada, Ben. Mas se eu encontrar a sua varinha, você vai ter que me prometer que nunca mais vai me transformar em chapéu. Tá, eu prometo. Mas, Ben, como você vai encontrar a minha varinha? Eu tenho um bom plano, Holly. Nossa, que ótimo, Ben. Primeiro, Holly, tente lembrar onde foi que você deixou a sua varinha. Talvez no seu quarto. Ou na... Ah. Foi ali que eu deixei, Ben. Ah. Qual o próximo passo do seu plano? Bom, esse era o meu plano. Puxa. Eu sabia que não íamos encontrar a minha varinha. Olha só quem está chegando. É o Gaston. Talvez ele possa ajudar. Oi, Gaston. Pode nos ajudar a encontrar a varinha da Holly? Ela estava bem aqui. Só que agora não está mais. Gaston é bom em parejar as coisas. Ele vai encontrar a sua varinha. Gaston inteligente. O que houve? Por que o Gaston parou? Eu não sei. Ele está olhando para o céu. Para onde será que a sua varinha foi, Holly? Não sei, não. Ah. Sua varinha sabe voar? Ben, a minha varinha é mágica. Mas eu acho que ela não sabe voar. Bom, ela está lá em algum lugar. Se ao menos ela pudesse falar com a gente e nos dizer onde está... Ah, espera aí. Isso é muito fácil. A minha varinha não pode falar, mas pode fazer alguns barulhinhos. Legal. E você pode chamá-la? Está bem. Varinha. Ô, varinha. É a minha varinha. Está vindo de lá. Olha. É um corvo. E pegou a minha varinha. Gostam de coisas brilhantes. Ela está lá no alto. E eu sou proibida de voar tão alto assim. Não tem problema. Pode deixar que eu subo. Cuidado. Tenha cuidado, Ben. Não se preocupe, Holly. Os duendes são muito bons em subir. E eu sou um duende. Olá, bonitinho. Posso pedir um favorzinho? Devolva a varinha. Uh, essa foi por sorte. Nossa, Ben. Você enganou o corvo para ele abrir a boca. Poxa vida, eu nunca teria pensado nisso. Ah, pois é, né? Os duendes são muito bons nesse tipo de coisa. Vamos embora. Antes que o corvo resolva mudar de ideia. Tá legal. Rápido, Gaston! Vamos lá, vamos! Babá, o Ben encontrou a minha varinha. Isso é muito bom. Mas você não devia ter perdido a sua varinha para começar. Sim, Babá Plum. Agora, Ben, temos que agradecer por encontrar a varinha da Holly. Não foi nada, que isso? Eu acho que você merece um prêmio. Soube que quer um chapéu mágico novo. Ele quer sim. Pode ser uma forma de agradecimento para o Ben. Não, por favor, não se incomode. Fique paradinho, Ben. Agora, Holly, balance sua varinha gentilmente. Sim, Babá Plum. Abra, Kazem! Um chapéu mágico para o Ben! Nossa! Agora funcionou! Você conseguiu controlar a varinha. Puxa vida! Que lindo chapéu de cowboy! Ben, obrigada por encontrar a minha varinha. Desculpe por não acreditar que o seu plano daria certo. E desculpe por não confiar no seu feitiço do chapéu mágico, Holly. Ah, essa não! O chapéu mágico fez o Ben ficar... Azul! Como estou? Olha, eu acho que o seu chapéu velho fica bem melhor. Também acho. Abra, cadabra! É bom ter o meu velho chapéu de volta. E é muito bom ter você de volta, varinha. E eu nunca mais vou te perder. A aventura de hoje começa no Pequeno Castel. A Fazenda Duende Babá Plum, cadê o café da manhã? Desculpe, Sua Majestade, mas os doentes ainda não entregaram os alimentos. Um ovo cozido é tudo o que eu quero, Babá. Não pode usar sua mágica? Eu poderia fazer um ovo mágico. Mas os ovos de fazenda são mais gostosos. Não me importa. Estou com fome e gostaria do meu ovo agora. Muito bem, Sua Majestade. Abra, cadabra! Ovo cozido! Que fedorento! Mas que nojo! O que é isso? É um ovo de dragão. Bem, livre-se disso. Eu posso fazer uma galinha mágica que ponha um ovo para o senhor? Não, não. Vou esperar a entrega da Fazenda Duende. Pode demorar um pouco, Sua Majestade. Não vou sair desta mesa até comer o meu ovo. Como queira, Sua Majestade. Babá, eles chegaram! Oi, Ben. Oi, Holly. Entrega de alimentos. Por que demorou tanto? O rei está esperando pelo café da manhã. Desculpe, Babá Plum. Nós deixamos uma cenoura cair no caminho e voltamos para pegá-la. Tudo bem. Agora, rápido, entregue a comida aqui no castelo. Cenoura, tomate, alface. Ah, mas cadê o ovo? Ah, o ovo. É a única coisa que queremos. O rei quer um ovo. Voltaremos agora mesmo à Fazenda Duende para pegar. Holly, quer vir com a gente? Ah, eu quero sim, Ben. Babá, posso ir à Fazenda Duende? Pode, Holly. Mas não esqueça de trazer um ovo. Mas que zumbido é esse? Espero que não seja o motor. Não, é não. É o Gaston, a Joaninha. Gaston, estamos indo à Fazenda Duende. Quer vir com a gente? Olá, Duende, Ancião Sábio. Olá, tudo bem, Princesa Holly? Bem-vindo à Fazenda Duende. Deve usar esse chapéu duro. Por quê? Por segurança, caso alguma coisa caia na sua cabeça. As cenouras ficam por aqui. Essa aqui é a Horta das Cenouras. Saiam da frente! Cenouras saindo! Pesado! 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 Olá, Princesa Holly. Olá, Senhora Duende. Por aqui. Tchauzinho! Tchau! Aqui é a Horta das Alfaças. Olha a Horta das Alfaças. Se você acha que é incrível, espere só até ver a Plantação de Tomate. Oh! Aqui é a Plantação de Tomates. Nossa! Infelizmente, temos bichos de tomate. Oh, puxa. Bichos de tomate gostam de comer Plantação de Tomate. Vão embora! Xô! 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 Olhem, eles continuam voltando. É. Se ao menos conseguíssemos uma forma de nos livrarmos deles... Gaston está afugentando eles. É claro. Joaninhas gostam de comer bichos de tomate. Gaston inteligente. Você poderia ser o nosso controlador-chefe de pestes. Uau! Uau! Agora nós já podemos colher os tomates. Vamos lá! Tudo bem! Tomate! Isso parece perigoso. Ih, é. Por isso usamos esses chapéus duros. Mas tem outro trabalho que é realmente perigoso. É? O que é? Posso ver? Você poderá se assustar. Eu não tenho medo de nada. Eu vou mostrar. Esse talvez seja o trabalho mais perigoso do mundo para um duende. É mesmo que é? Pegar ovos. Não acredito. O que tem de tão perigoso em pegar ovos? As galinhas. Nossa! Ela é muito grande. É mesmo. É por isso que temos a cerca tão alta. E é muito importante trancar esse portão aqui. Mas que legal! Espere! Precisa, Holly! Essas galinhas não parecem perigosas. Eu sei. Pegar os ovos é que é muito perigoso. Como vocês pegam os ovos? Um duende corre muito rapidamente até o ovo. E foge com ele o mais rápido que pode. E o que acontece se ele não for muito rápido? Elas sentam em cima dele. Puxa vida! Agora você vê como é importante manter o portão sempre trancado. Uma galinha fugiu! Peguem aquela galinha! Uma galinha fugiu! Peguem aquela galinha! Para o caminhão duende! Sigam aquela galinha! Não acredito! Nós paramos! Ah, não! A corta do relógio acabou! Rápido, Holly! Vamos dar corda! Olá! Alguém pode me dar o meu ovo? Agora! Oh, meu Deus! Babá Plum! Eu disse que não queria galinhas mágicas! Essa galinha não é minha! Babá, você pode falar cocoricó? Sim, sua majestade! Então, o que ela disse? A senhora galinha disse... Olhem! Ali é a nossa galinha! A senhora galinha! Cuidado, Babá Plum! Esse é um animal muito perigoso! Não seja tolo! É só uma galinha! A galinha pôs um ovo! Viva! Viva! Olhem! Serviço muito melhor do que o caminhão duende! Hã? Quê? Babá Plum! Poderia pedir à senhora galinha para pôr um ovo para o café de amanhã? Certamente, sua majestade! A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo! Daisy e Poppy! Hoje, nós teremos mingau para o café da manhã! Viva! Mingau! Mingau! Mas a panela de mingau está vazia, Babá Plum! Sim, Holly! Daisy e Poppy irão praticar sua mágica esta manhã! Babá Plum ensinou a elas um feitiço de mingau! Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento! Só para esclarecer, Babá Plum, nada vai sair errado, vai? Não, sua majestade! Eu não quero outra inundação de geleia mágica! Aquilo foi geleia! Mingau é uma coisa muito diferente! E Daisy e Poppy andaram treinando bastante! Barelinha de mingau! Encha, encha, encha! Muito bem, meus amores! As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes! Ah, hum, está uma delícia! Mais, mais, mais! Daisy, Poppy, parem! Mais, 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 mais! Inundação de mingau! Pare com isso, Babá! Barelinha de mingau, pare! Ah, não acredito! Estou coberta desse mingau grudento horrível! Graças às minhas tolas irmãzinhas! Espere aí, Holly! Lembre-se, Daisy e Poppy são só bebês! Estaremos livres desse mingau num segundo! Esqueci completamente que as gêmeas sabiam dizer mais! Mais, mais! Quando eu era bebê, a primeira palavra que eu disse foi bang! Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber! Bang! 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 Entreguem as varinhas para a mamãe! Eu vou sair agora! As minhas amigas vêm me buscar para brincar! Ah, sim! Holly, a mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido se você e suas amigas brincassem com a Daisy e Poppy hoje! Mas, papai! Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras! Mas, mamãe! Oi, Holly! Oi, Ben! Vamos sair para brincar, Holly? Desculpe, Fleur! Não posso sair para brincar hoje! Por que não? É que... Daisy e Poppy estão comigo, então tenho que brincar no pátio! Ah, são tão meigas e pequenininhas! Elas não são meigas! Varinha! Varinha! Quer segurar a minha varinha? Ela brilha! Olha só! Não, Fleur! Um gatinho! Miau! Ah, estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho! Miau! Ah, é a Fleur, mamãe! Ela deu a varinha dela para a Daisy! Entendi! Desapareça, gatinho! Volte, Fleur! E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto! Não, mamãe! Esse aí é o Gaston, a Joaninha! Ele é assim mesmo! Ah, claro! Perdão! Olá, Gaston! Agora, crianças! As gêmeas são pequenas! Por favor, brinquem com delicadeza! Pode deixar, rainha, disto! E as gêmeas devem ficar no pátio! Sim, mamãe! Divirtam-se! Puxa vida! Suas irmãzinhas são qualquer coisa! Eu sei! São uma ameaça! Por isso, segure bem a sua varinha, Fleur! Mas elas são tão meigas e pequenininhas! Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho! Miau, miau! Então, do que nós vamos brincar? Que tal o esconde-esconde? Esconde-esconde! O único problema é que as gêmeas são muito pequenas! Não sabem contar! Eu ajudo elas a contar! Eu sou muito boa em contar! Tá bom! Agora, fechem os olhinhos! Rápido! Vamos nos esconder! Vamos nos esconder! Um, dois, três, quatro, cinco... Três, sete, oito, nove, dez! Eu tô indo! Prontos ou não? Ah! Onde estão as gêmeas? Daisy! Poppy! Vocês não podem voar tão alto! Não é seguro! Gatinho! 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 Miau! 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 Puxa! A Fleur virou gato de novo! Desapareça, gatinho! Volte, Fleur! Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que elas voaram! Elas fugiram! E parece que elas levaram a minha varinha! Elas podem fazer muitos estragos! Não se preocupe! Nós encontraremos! Os duendes são bons nesse tipo de coisa! E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil! O Gaston pode farejá-las! Gaston! Encontre a Daisy e a Poppy! Pau! 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 Deus! Daisy e Poppy! Vocês estão muito longe de casa! É melhor ligarmos para a mamãe e o papai de vocês! Mas onde estão as gêmeas? Não, não, Daisy! Isso não foi nada bonito! Coelhinho! O que está acontecendo? Coelhinho! Mais, 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 mais! Que barulho é esse? Eu não sei! Está vindo dali! Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas! Olha isso! Olha para esses coelhos! Esse está com o chapéu do meu pai! Poppy! Daisy! O que vocês fizeram? Coelhinho! Coelhinho! Elas transformaram todos os duendes em coelhos! Daisy! Isso não foi engraçado nem inteligente! Me dá essa varinha agora! Eu quero um gatinho! Daisy e Poppy! Eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Uau! Passarinho! Passarinha! Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas! Ah, Barnaby e Ben! Vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Flea! E os pássaros são as gêmeas! O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram a fazer um pouquinho de mágica! Eu entendo! E quem são aqueles coelhos? São os duendes! Tudo bem! Temos muito trabalho a fazer! Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas! Pulem coelhinhos, voltem duendes! Voem passarinhos, voltem gêmeas! Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs! Mas, Baba Plum, as gêmeas são impossíveis! Elas são bem difíceis mesmo! Bom, suponho que não haja estragos! Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos! Eu sei! Estou impressionada! Mas, mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica! Sabinho! Sabinho! Acho que vou levar essas varinhas! Nós não precisamos de mais mágica hoje! Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo! Não podemos? Não, acho que não! Muito bem, Holly! Traga-a de volta! Salte sapo já! E volte minha babá! Boa noite, minhas pequenas! Dormam bem! Ah! Parece que elas já dormiram! É! Elas tiveram um dia cheio, sua majestade! Estou vendo que brincar com crianças mais velhas realmente as cansou, Holly! Ah! Pois é, mamãe! Foi mais ou menos isso! Eu imagino que elas estão tendo doces sonhos! Tigre, tigre, jacaré! Troca o estilo!